E aí, só tem gente maluca nessa porra. Não se aproxime. Qual foi? Eu tomei banho hoje. Bom, eu escorreguei e caí numa poça d'água. E aí, tecnicamente isso foi tomar banho, não é mesmo? Desculpe, é que esse bairro tem muitas coisas perigosas. Bandidos, levar boladas de criança jogando bola, animais selvagens, etc. Você se esqueceu de vadias e zilas idiotas. O que são zilas? Devem ser criaturas assustadoras. Me abrace. Eu estou com medo. É ruim, hein? Sai fora. Eu só gosto de ser abraçado por homens. Epa. Quer dizer, o maior perigo desse bairro está muito longe de serem as zilas idiotas. Embora também seja grande. Ah, do que você está falando? Algo grande e assustador. Sim. Eu estou falando do abominável hambúrguer com patas. Hambúrguer com patas? O que é isso? Aquela vaca assustadora bem ali. O que aquela vaquinha tem de assustadora? Eu como carne todos os dias. Vir. Acho que você não devia ter dito isso. Ela tem ouvidos bem treinados. E o que que tem isso? E por que a vaquinha está vindo na minha direção com cara de zangada? Vai comer carne na puta que te pariu. Ainda bem que essa moça estava usando o capacete.